Por que todos deveriam guardar seus dentes de leite? Você se lembra quando seu primeiro dente de leite caiu? Aquele medo inicial e o choque de segurar seu dente sangrento na palma de sua pequena mão. E nem me faça lembrar das horas apreensivas mexendo e puxando. É, tudo bem. Fomos devidamente recompensados pelo nosso sofrimento com um belo presente da fada dos dentes. Alguns pais gostam de guardar os dentes de leite de seus filhos como lembrança. E enquanto isso pode parecer meio estranho, os cientistas recomendam fazê-lo. Neste vídeo você encontrará exatamente o porquê disso. Antes de começarmos, clique no botão de inscrever-se e toque no sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades diárias que temos para você aqui no Lado Incrível da Vida. Agora vamos cravar nossos dentes nesse assunto fascinante. Por que os médicos sugerem guardar os dentes do seu filho? Como eu disse, muitos pais gostam de guardar os dentes de leite de seus filhos como uma lembrança para quando os pequenos crescerem. Além disso, o que mais a fada dos dentes deveria fazer com o que sobrou pra ela em troca de algum dinheirinho? Ah, você não sabia que eram seus pais todos esses anos? Desculpa. De qualquer forma, a comunidade científica recomenda manter os dentes de leite que caíram a fim de obter as células-tronco-dentárias deles depois. Veja, essas células podem ser usadas para salvar a vida de uma pessoa. Como isso é possível? Aguardem um pouquinho, incríveis maníacos. Nós vamos chegar ao caule, ops, raiz deste mistério científico já já. Mas primeiro, o que são células-tronco-dentárias e como podemos preservá-las? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos recapitular o que sabemos sobre o corpo humano. Nossos corpos são constituídos de pequenos blocos, chamados células. Nossos corpos são construídos dessas células da mesma forma que uma casa é construída com tijolos. Os cientistas fizeram o esforço extraordinário de contar cada célula do corpo humano e descobriram que elas são cerca de 37 trilhões. Todas essas células se dividem e se reproduzem através de dois possíveis processos, mitose e meiose. A função da mitose é a de reparar os tecidos e o crescimento físico em geral. A meiose, por outro lado, é para a reprodução sexual. Então, qual tipo de divisão cria células-tronco? Se você disse mitose, acertou em cheio. As células-tronco, também conhecidas como células-mãe, sofrem mitose. A categoria é responsável por curar o corpo e permitir que ele cresça. As células-mãe são células indiferenciadas. Em termos leigos, poderíamos dizer que são como as peças em branco no jogo de palavras cruzadas. Você sabe, aquela pecinha onde você decide qual letra vai ser. Mas, nesse caso, essas células-tronco em branco não têm um valor de pontuação como as peças das palavras cruzadas, porque seu valor é inestimável. Antes de sabermos o quanto são inestimáveis, vamos dar um tempo para dar o devido crédito às inovações que as grandes mentes das pesquisas com este tipo de célula fizeram e que nos permitem saber o que sabemos sobre elas atualmente. A pesquisa com células-tronco dentárias não é novidade. D.L. Feldman estabeleceu as bases para a regeneração dos dentes em 1932. Então, em 1957, Gravlov descobriu a possibilidade de regenerar a dentina do dente, que é a camada sob o esmalte branco que você vê, e o cimento, que é encontrado profundamente dentro da raiz. Pulando para o ano 2000, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa Dental e Crânio Facial fizeram um grande avanço quando identificaram e isolaram células-tronco em polpa dentária humana. Essa é a parte carnuda no fundo do dente. A descoberta foi importante porque essas células-tronco da polpa dentária podem ser usadas para o reparo de tecidos. Existem três outros tipos de células-tronco dentárias. Shed, ou células estaminais de dentes humanos descidos esfoliados. Escape, ou células estaminais da papila apical. E PDLSC, ou células estaminais do ligamento periodontal. Eu sei, são muitas palavras científicas. Mas onde exatamente os dentes de leite entram na equação? Bem, eles são uma ótima, se não a melhor, fonte de extração de células-tronco. Mas e se seus pais não se importaram em guardar seus dentes? Ah, seria uma pena e um desperdício total. Porém, não se preocupe. O banco de células-tronco dentárias StemSafe diz que você ainda pode colher células-tronco não apenas de seus dentes de leite, mas de dentes permanentes, como dentes do siso também. Desde que tenha uma polpa saudável e a raiz completa. Outros critérios são que os dentes devem estar livres de infecção, o suprimento de sangue deve estar intacto e o paciente deve ser jovem ou de meia-idade. Além disso, os dentes devem ser armazenados adequadamente se você quiser usar células-tronco a partir deles. É aqui que entram os bancos de células-tronco dentárias. Sim, existem bancos onde você pode depositar suas preciosas células-tronco. Não é exatamente uma prática mundial ainda, mas alguns países já investiram em bancos de dente. Entre eles estão os Estados Unidos, a maior parte da Europa, a Tailândia, o Japão, a Noruega e a Índia. Se o seu orçamento é limitado, poderá se sentir tentado a armazenar os dentes de leite por conta própria. Mas você deve saber que esta não é uma solução garantida e segura. É melhor deixar esse trabalho complicado para os especialistas. Médicos e cientistas usam vários tipos de tecnologias avançadas para preservar e, posteriormente, produzir células-tronco. O método mais popular é provavelmente a criopreservação, que envolve o congelamento de células-mãe em nitrogênio líquido. O congelamento magnético, ou o CELSA Life System, também é uma prática bastante comum. Este processo envolve o uso de um campo magnético fraco para congelar e preservar as células-tronco. Mencionamos anteriormente como as células-mãe são como as peças em branco no jogo Palavras Cruzadas. Esta é uma analogia apropriada, pois elas têm propriedades regenerativas capazes de reproduzir qualquer outro tipo de célula em seu corpo. Elas podem se transformar em pele, músculos e até mesmo em células cerebrais. Elas também podem ser usadas para restaurar órgãos danificados. E, ao contrário de um transplante de órgãos, não há risco de rejeição. Um exemplo de regeneração de tecidos ou órgãos com a ajuda de células-tronco é o enxerto de pele, que pode salvar as vítimas de queimaduras. Células-tronco dentárias podem ser utilizadas para vários fins médicos também. Médicos do Hospital Geral da Universidade de Valência descobriram que as células estaminais da polpa dentária podem melhorar a função cardíaca e reparar danos nos tecidos após ataques cardíacos graves. Elas também podem regenerar o tecido cerebral após lesões na medula espinhal, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan School of Dentistry. Os cientistas que trabalham no Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan, aqui do Brasil, conseguiram curar um Golden Retriever que sofria de distrofia muscular, transplantando células-tronco de polpa dentária imatura humana. Sim, humana. Mas isso não é tudo. Estas preciosas células-tronco da polpa dentária podem regenerar os ossos. É isso que pesquisadores ortodônticos da 2ª Universidade de Nápoles, na Itália, descobriram. E por fim, pesquisadores brasileiros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo conseguiram corrigir defeitos cranianos em ratos usando células-tronco de polpa dentária humana. E não se esqueça, tudo isso graças aos pequenos dentes de leite. Inacreditável, né? É claro que todos esses exemplos surpreendentes das coisas que os pesquisadores conseguiram fazer no laboratório não querem dizer que é seguro começar a usar células-tronco. Na verdade, alguns desses estudos foram feitos apenas em animais e ainda não receberam luz verde para serem testados em humanos. Portanto, se seu médico prescreveu, por acaso, terapia com células-tronco, consulte a Sociedade Internacional para a Pesquisa com Células-tronco para saber mais sobre os possíveis riscos. Eles também fornecem uma lista de perguntas que você deve fazer ao seu médico antes de iniciar qualquer tratamento. Considerando tudo, parece que os dentes de leite do seu filho podem ser extremamente úteis no futuro. E já que o bombardeamos com tantos termos científicos difíceis de pronunciar, que tal nos acalmarmos um pouco fazendo um pequeno projeto de ciências? Tente impulsionar a criatividade de seu filho com os dentes que perdeu. Sim, não estamos desviando do tema. Você pode guardar os dentes do seu filho para que ele possa usá-los em projetos de ciências. Todo futuro gênio precisa começar de algum lugar. Teste junto com ele a influência que o café, o açúcar ou o refrigerante tem na cor e na densidade do dente. Espero que isso ensine bons hábitos como um bônus adicional. Seus pais guardaram seus dentes de leite? Se você tem filhos, guardou os deles? Deixe-nos saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo e útil com este vídeo, vá em frente, dê uma curtida e envie-o para todos os seus amigos. Fique sempre informado com o lado incrível da vida. Fique sempre! 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 A CIDADE NO BRASIL